A expectativa sempre é a melhor possível, ainda mais agora essa semana final de preparação. O clube não deu as condições de vir para Guararema, que é uma estrutura excelente. A gente está muito focado nesse, como eu falei, final de preparação para a gente poder estrear da melhor maneira possível. Além da preparação, o professor vem conversando bastante com a gente dentro de campo também. Acredito que o grupo vem assimilando bem o que ele está passando. E pode ter certeza que o grupo está bem focado para a gente estrear com o pé direito e poder levar a portuguesa no seu devido lugar.